Falamos de realizar desejos, vamos falar com alguém que realmente realiza desejos e não é isto. A atriz Paula Lobantunes, embaixadora da Make-A-Wish Foundation. Olá Paula! Olá! Tudo bem? Tudo bem Paula, como estás? Sim, estou ótima e vocês? Também, estamos a viver um bocadinho o que tu vives, um bocado numa base diária, não é? Sim, fazendo parte da Make-A-Wish Foundation, não estou todos os dias a realizar desejos, mas faço questão de estar muito presente e sempre que aparecem desejos ou gosto de acompanhá-los, e obviamente que é uma sensação de eu própria, só ajudar a realizar desejos, já estou a realizar muitas coisas a nível pessoal. Sim, acabas também por realizar um desejo teu que é poder ajudar, não é? Exato, exato. Como é que é exatamente o teu papel como embaixadora? Tu és embaixadora da Make-A-Wish Foundation, não é? Sim, sim, já estamos cá em Portugal já há muitos anos, desde 2009 e estou desde o início. Obviamente também que hoje começou nos Estados Unidos, já desde 1980, já é uma associação, já com 36 anos, já realizou muitos desejos. Cá em Portugal já fizemos 660 desejos. E o que nós fazemos é um bocado o apoio, a divulgação, é ajudar em tudo o que podemos, seja em eventos, seja ir acompanhar as crianças e as famílias também. E realmente é com muito prazer e é uma honra também fazer parte desta associação tão generosa. Que mais desejos é que chegam à Make-A-Wish Portugal? Qual é assim o desejo mais comum? Normalmente é o querer ser, é o querer conhecer, é o querer ter ou o querer ir. Temos muitas crianças que querem ir ao Euro Disney, temos muitas crianças que querem, por exemplo, um computador, mas da forma como nós fazemos os desejos, não é só aquilo que eles querem, seja uma coisa material, seja nós fazemos um dia inesquecível. O último desejo que eu participei, que eu fiz parte, a menina queria um computador, mas ela teve um dia todo de um passeio. Começou num spa de manhã e depois fomos até Sintra. Ela conseguiu andar lá no elétrico, na linha de Sintra e depois adora panquecas. Depois fomos também ao café para ela comer panquecas e depois só no final do dia que lhe oferecemos o computador e ela estava para ela. É um dia inesquecível para ela e para a família. O momento é que é realmente importante, não é? Não é estarmos a dar agora um computador. Para realizar um desejo é preciso uma grande preparação, é preciso um acompanhamento e são os voluntários da Make a Waste que coordenam depois com os hospitais e com as famílias, porque tem que ser uma coisa para conhecermos muito bem, para também sermos parte da vida destas crianças e da família. É preciso também respeitar e depois é este conhecimento e este é um conhecimento diário e semanal, não é? E depois percebermos exatamente o que é que as crianças querem mesmo, o que é que eles imaginam, o que é que desejavam e depois é conseguir construir tudo à volta disso e fazer um dia inesquecível que depois vai ficar com eles para sempre. Ah, Paula, e como é que vocês estão de voluntários? Pois é, era isso que eu ia perguntar a seguir. Mas obviamente estamos sempre a querer mais. O Make a Waste já está de Norte a São Paulo e o país e obviamente quantos mais, melhor. Temos muitos focados em Lisboa e no Porto, mas também precisamos também no Algarve, em Coimbra, em Leiria, em vários sítios, em várias escolas também, que também é muito importante. E é preciso também saber que as crianças, é assim, a Make a Waste realiza desejos das crianças dos 3 aos 18. Exatamente. Que têm depois uma doença que põe em risco a vida. Esses são os critérios. E depois, em coordenação com hospitais ou mesmo com escolas, as crianças podem se candidatar aos desejos e pronto. E depois nós, a partir desse ponto, vamos depois encaminhando e tentar resolver e concretizar esse desejo da melhor forma possível. Exato. Eu estive a explorar, desculpa interromper-te, mas eu estive a explorar o site, o makeawish.pt, e estive a ver que há uma lista de desejos já realizados e há uma lista de desejos por realizar a uma pessoa. Se não conseguir ser voluntário, pode ajudar lá diretamente neste desejo ou naquele, não é? Claro, sim. Nós dizemos sempre que qualquer ajuda é preciosa. Seja um like, seja uma partilha do Facebook, seja um donativo. Agora, principalmente por causa do IRS, é fácil, é pôr o NIF da Make-A-Wish, que eu posso dizer aqui 509-196-853, mas isso não vale nada. Mas mais vale o site da makeawish.pt ou então ao Facebook e depois poder pôr no IRS, que também está a contribuir. E agora é a nossa nova campanha, que não é nesta altura do ano, quando toda a gente está a fazer o IRS. E é uma forma também muito fácil também para nos ajudar e depois também, isso já sabemos que estamos a realizar e ajudar a concretizar esses desejos. Sim, mais do que ter desejos também não custa nada ajudar a realizar, pelo menos... Não custa nada, não custa nada mesmo. Exatamente. E é uma partilha, é as pessoas ficarem a conhecer e ficarem a saber. Isso também é muito importante. Sim, senhora. Paula, muito obrigado. Obrigada, Paula. Convidamos as pessoas a irem ao Facebook, mas também a makeawish.pt para conhecerem a Make-A-Wish Portugal. E olha, um grande beijinho e obrigado por teres falado com a gente. Beijinho. E bons desejos para toda a gente. Vamos tentar realizar o máximo que conseguirmos aqui. Exato. Um beijinho, Paula. Beijinho, Zé. Beijinho, beijinho.